Marília Arraes do Solidariedade aparece com 34% das intenções de voto no primeiro turno em pesquisa IPEC encomendada pela TV Globo. Em seguida estão Raquel Lira do PSDB e Miguel Coelho do União Brasil com 15%. Anderson Ferreira do PL tem 11%. Danilo Cabral do PSB aparece com 10%. Pastor Welton do PTB e João Arnaldo do PSOL estão com 1%. Brancos e Nulos somam 6%, enquanto os que não sabem também são 6%. Já Dilson Bombeiro do PMB, Jones Manuel do PCB, Cláudia Ribeiro do PSTU e o Biraci Olímpio do PCO não pontuaram. No cenário de votos válidos, Marília tem 38%, seguida por Raquel e Miguel com 17%, Anderson e Danilo com 12%. Pastor Welton, João Arnaldo e Jadilson Bombeiro somam 1%. Cláudia Ribeiro, Jones Manoel e o Biraci Olímpio não pontuaram. Marília Raiz vence todos os cenários de segundo turno contra Raquel Lira, Anderson Ferreira, Miguel Coelho e Danilo Cabral. Já Raquel vence nos cenários contra Danilo Cabral e Anderson Ferreira. Miguel vence nos cenários contra Raquel Lira, Danilo Cabral e Anderson Ferreira. Danilo Cabral vence apenas no cenário contra Anderson Ferreira. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 74 municípios pernambucanos, entre 29 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE de Pernambuco e no TSE. TRE de Pernambuco e no TSE. TRE de Pernambuco e no TSE. TRE de Pernambuco e no TSE.